Olá, sou o João Reis, autor de Avó e Neve Russa, e também tradutor e escritor, ou autor de Be Draggling Grammar with Brush and Snow, a versão inglesa deste livro. Este livro foi publicado inicialmente em 2017, mas foi escrito em 2015, durante uma residência literária em Montreal, no Canadá. Foi uma residência que concorria, na altura, no âmbito de um concurso do Clube de Artes e Ideias. Havia um intercâmbio entre um autor português, neste caso fui eu selecionado, e uma autora canadiana, que veio a Portugal. E eu escrevi este livro durante uma estada em Montreal. A ideia do livro surgiu um pouco por acaso, porque me tinha candidatado com outro projeto, que não era exatamente este. Mas na altura, quando saí em Montreal, comecei a escrever e surgiu uma ideia de criar um livro escrito, narrado, o narrado, neste caso, narrado por uma criança de 10 anos, que é o nosso narrador e protagonista. E este narrador, esta criança de 10 anos, nasceu no Canadá, mas tem raízes europeias, neste caso russas e ucranianas. E a avó está doente, tem um cancro do pulmão, a que o rapaz associa à presença, ao acidente de Chernóbil. Porque, de facto, os avós e os pais desta criança viviam na área de Chernóbil, ainda durante a Guerra Fria. Portanto, ainda existia a União Soviética. E antes de imigrarem para o Canadá, estavam em Peripiade, a cidade onde se localizavam, onde estavam os habitantes que trabalhavam no reator nuclear, na central nuclear, mais precisamente. Depois, emigraram para o Canadá, após uma sucessão de tragédias familiares. E este narrador vive com o irmão mais velho, que já é maior de idade, e com a avó. A mãe também já faleceu, o avô também, o pai está em parte incerta. E este narrador conta-nos um pouco as suas peripécias, o seu dia-a-dia em Monreal, na escola, e as suas tentativas de salvar a avó. Que, de facto, está doente e que ele não quer perder, por motivos óbvios, porque vive com a avó. E com o irmão e a avó é a sua referência familiar. E, portanto, há toda uma galeria de personagens, algumas também imigrantes, incluindo um português, um imigrante chinês, um imigrante nigeriano, que vivem em Monreal e que são mais ou menos amigas do nosso narrador. Este livro foi, como eu disse, escrito ainda em 2015, publicado em 2017, e foi traduzido já este ano. Ou melhor, traduzido ou foi reescrito por mim, este ano em inglês, porque comecei a traduzi-lo já há algum tempo, talvez há dois anos, e, de facto, inicialmente era uma tradução, tal como eu já fiz com outro livro meu, era uma tradução e precis verbis, o máximo possível, no sentido mais literal possível, em que se adapta um livro a outra língua. No entanto, à medida que fui traduzindo, e ainda estava num processo muito inicial da tradução, comecei a alterar, de tal forma, o texto, que, na verdade, é outro livro. Portanto, existe só um repescar de algumas personagens, muito poucas, neste caso, o narrador, aquele que era na versão portuguesa, o narrador e o protagonista, que era a nossa criança, que aqui passa a ser uma personagem secundária. A avó e o irmão permanece, o imigrante português, também vizinho, mas depois temos um protagonista e um narrador, diante de vários narradores, que há mais do que um, temos narrativa autodigética e heterodigética. E existe um peluche, um burro de peluche, que narra a maior parte da história. Portanto, este burro de peluche tem inteligência artificial, portanto, é capaz de raciocinar e de falar, e foi testemunha de um crime. E isso é que dá o mote, neste caso, esta versão em inglês, em que existe uma longa investigação, ou um longo inquérito, por parte de dois detetives, que fazem muita confusão com alguns conceitos filosóficos, sobretudo da filosofia de Wittgenstein. Portanto, acaba por ser uma paródia a livros policiais. É também um livro que inclui filosofia, não deixa de ser um livro de ficção, obviamente. É um livro, uma comédia absurdista, em certo sentido. Obviamente que na versão portuguesa há também uma grande vertente humorística, algum humor negro, porque relembramos vários episódios da história mundial, sobretudo europeia, incluindo algumas tragédias que são vistas a uma luz um pouco mais infantil, por parte do nosso narrador, que leva a algumas situações caricatas. Aqui, na versão inglesa, existem ainda esse tipo de humor, mas neste caso é abordado sobretudo pela visão do Bruce, que é o nosso peluche narrador, e algumas várias situações que são descritas já como outro narrador omnisciente, que incluem sobretudo estes dois agentes da polícia, que não são particularmente inteligentes. Foi com alguma surpresa que, de facto, recebi a notícia de que tinha sido nomeado para o Dublin Award, que é um prémio que, obviamente, já conheço há alguns anos, e fiquei surpreso, tanto eu quanto o meu editor em inglês, ficámos surpresos com a nomeação, que vim a saber que foi feita pelas bibliotecas municipais do Porto, porque, de facto, não contávamos com a nomeação, não sei, não tenho muita ideia de autores, de autores lusófonos, sei que sim, conheço alguns que já foram nomeados portugueses, não tenho muita ideia disso, portanto, obviamente, fiquei surpreendido e satisfeito, por terem lembrado da minha obra, das minhas obras, portuguesas, neste caso a versão é em inglês, e foi uma surpresa, obviamente, e fiquei, sobretudo, contente por saber que foram as bibliotecas municipais do Porto que me nomearam, tanto porque, dada a minha relação familiar com o Porto e Gaia, portanto, sou de Gaia, mas tenho parte da minha família é do Porto, de facto, a minha família paterna, e porque sou utilizador da biblioteca municipal do Porto, nomeadamente do polo da biblioteca Almeida Garrete, portanto, foi com algum agrado que sou que foi a biblioteca, que requisito mais livros, a biblioteca que uso com mais frequência, que me nomeou para esse prémio. E, obviamente, sendo um prémio que está aberto a autores de todo o mundo, me propicia um pouco de alguma promoção da minha obra, independentemente do resultado, obviamente, e talvez me poderá ajudar a continuar a escrever, não a escrever no sentido de escrever, mas a publicar os meus livros, neste caso, nomeadamente, é também em inglês, não só em inglês, mas também em português, obviamente, que esse prémio terá a sua importância, e eu tenho alguns livros que posso dizer que em abril sairá um livro meu, um novo livro meu, o meu sexto livro em, ou podemos dizer o sétimo, se contarmos com este livro em inglês como uma nova versão, mas o meu sexto livro em português sairá agora em abril. Posso também adiantar que será feita uma tradução desta versão em inglesa para português, porque, curiosamente, este livro, obviamente, foi escrito em português e eu o reescrevi em inglês e agora surge a possibilidade de eu voltar a reescrever em português a partir da versão em inglesa. Parece um pouco bizarro e talvez seja, mas, de facto, é a situação que surgiu, que eu considero particularmente interessante, porque, como sou autor e tradutor profissional, acho que levanto algumas questões em relação ao nosso progresso enquanto autores ou criadores e à nossa relação com a nossa obra passada e presente e futura, digamos assim, e o processo de criação de obras que, a meu ver, nunca está concluído. Aliás, já o fiz numa reedição de um livro português, já fiz algumas edições, sim, alguns ajustes, mas, neste caso, fui totalmente reescrito. Portanto, acho que é interessante e estimulante. Portanto, nesse sentido, posso dizer que terei um livro novo em Abril. Estou a escrever algumas coisas, mas tenho várias ideias que estão um pouco em suspenso ainda ou numa fase muito inicial, porque estou, neste momento, tanto a estudar quanto a trabalhar como tradutor. Portanto, o tempo não dá para tudo, obviamente, mas espero continuar a escrever e, possivelmente, tentarei terminar um novo romance no próximo ano. Continuo, sobretudo, a escrever ficção, neste caso, romance. Não muito longos, mas romance. E penso que é isso. E agradeço à Biblioteca do Porto a oportunidade de falar sobre os meus livros e por me ter nomeado, obviamente, para o prémio. E aí E aí E aí E aí E aí